O Ministério Público Federal pede que os Correios sejam condenados a pagar uma multa de cinco milhões de reais por dano moral e social após problemas em entregas de encomendas. Uma ação movida pela Justiça Federal em Minas pede que os Correios regularizem a entrega de encomendas em bairros mais distantes e com número menor de moradores. Na ação civil pública, o Ministério Público Federal também pede que a empresa seja condenada a pagar cinco milhões de reais em indenização por uma série de falhas que causam danos morais à sociedade. Denúncias enviadas ao MPF e que constam no processo apontam que entregas não têm sido feitas nessas áreas. Em algumas situações, os agentes dos Correios estariam fingindo que houve tentativa de entrega por três vezes, o que obriga o consumidor a se deslocar até uma agência para retirar a entrega, ao tratar os destinatários de maneira desigual. Levando em consideração a região onde vivem, o órgão entende que os Correios geram clara ofensa aos princípios da isonomia e efetividade da administração pública. A ação também cobra medidas para resolver problemas nos chamados condomínios horizontais, onde as entregas têm sido feitas na portaria e não nas residências. Neste caso, como se trata de endereços individualizados, a entrega deveria ser feita na porta de casa. O MPF também pede que a Justiça Federal obrigue os Correios a normalizarem as entregas nessas regiões em 30 dias e implantar serviços de aplicativo e tecnologias adequados para o monitoramento em tempo real da atuação dos agentes com acesso pelo consumidor. Em nota enviada à Itatiaia, os Correios afirmam que 93% das encomendas em Minas são entregues na primeira tentativa, incluindo áreas citadas na ação. Informam ainda que a rota dos carteiros é monitorada por smartphones, com atualização em tempo real, mas que vão fazer uma análise dos questionamentos do Ministério Público Federal. Repórter Júlio Vieira